Música Alô, Fael, o que é que tem o Carlos Eduardo? Hein? O Carlos Eduardo, Atlético? Você tá... Não, ah, começou... Desculpa, depois eu falo com você. Até mais, Fael. Muito boa tarde, Minas Gerais! Muito boa tarde a você, meu querido amigo, pelo prazer da companhia. A senhora querida amiga, muito obrigado pelo carinho da gente. Seja muito bem-vindo ao Altel Azaleta. Você que tava acompanhando esse show de apresentação do Leopoldo Sequeira e a bancada democrática, fica agora comigo e com a minha equipe, apresentando pra você as principais notícias do nosso estado. Minas Gerais, no programa de hoje você vai ver que a Polícia Civil faz agora uma simulação da tentativa de homicídio contra a apresentadora e modelo, Ana Rickman. Imagens antigas. Rafael Martins já está posicionado junto ao hotel, lá no bairro Belvedere, Cisabini, no Belvedere. Rafael Martins tem prioridade, tá na porta, tá no vivo. Equipe povo da TV Alterosa, Alterosa Alerta. Rafael, tá contigo, me interrompa a hora que você quiser. Traz pra mim as novidades dessa reconstituição, Rafa. Boa tarde. Ao vivo do Belvedere, Rafael Martins. É com você, Rafa. Olá, Stanley. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso Alterosa Alerta, viu? Daqui a pouquinho, ao vivo, Stanley, as últimas informações sobre a reconstituição desse crime que aconteceu no hotel, no bairro Belvedere, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, Stanley. É o Rafael Martins com a simulação, é isso, Isabela? A polícia trata como simulação esse fato aqui, ó. Em maio do ano passado... Obrigado, Rafael Martins, sempre muito pontual. Em maio do ano passado, a Ana Riquemann foi vítima da loucura de um fã que invadiu o quarto do hotel em que ela estava dizendo que ia matá-la, né? E ele estava dizendo que ia matá-la. Esse é a cara que tá aí nessa matéria, nessa imagem aí, gente. Pelo amor de Deus. O cara é fã da Ana Riquemann. É, era fã. Eu não quero nenhum assim, tá? Se for o meu fã, trai pra mim bombom, chocolate, pichão pra jantar. Agora, levar um revolto pra colocar na minha nuca? Nenê, nena, não. O cunhado da apresentadora, que também era o segurança dela, acabou matando o fã com três tiros na nuca. E aí, a polícia está questionando se realmente a promotoria está questionando, a acusação está questionando se os tiros que foram dados nesse cara foram realmente em legítima defesa, sobretudo por ter sido três tiros e terem sido desferidos na nuca da vítima. pressupõe-se que, na medicina legal, na reconstituição, na simulação do crime, do episódio, pressupõe-se que uma pessoa que estaria recebendo um tiro na nuca já estaria tecnicamente dominada. Mas a polícia e o Ministério Público sabem o que estão fazendo. Obviamente, nessa simulação, que na minha opinião é uma reconstituição, você vai ter os detalhes daqui a pouquinho com o Rafael Martins ao vivo da porta do hotel, onde aconteceu no ano passado. Esse episódio é lamentável, mais uma vez. E vai ver também que um cabo da polícia militar foi morto na porta de casa com requintes de crueldade. Ele foi encontrado sem roupa e com vários machucados pelo corpo. A reportagem... Na verdade, ele estava sem roupa porque foi arrastado. A roupa foi ficando ao longo do caminho. É Theo Correia, quem assina essa reportagem para nós. Daqui a pouquinho eu trago para vocês, mas queria só destacar que parece que estou vendo um novo filme. Está certo o conteúdo diferenciado? Ou pode vir a ser diferenciado? Mas lembra você que está em casa? Que há poucos meses atrás chorávamos a morte de um policial que também, ao tentar socorrer, também morreu. Porque ao tentar socorrer, a cunhada foi vítima de um atrocínio, na minha opinião, foi vítima de um atrocínio. Mais uma vez, a Polícia Militar tem um dos seus membros aí assassinados. E já, já eu trago essa matéria para vocês. E você vai ver ainda que no dia 27 de julho, o sinal analógico vai ser desligado em BH e na região metropolitana aqui da capital. O Alterosa Alerta vai te explicar como você tem que fazer para continuar assistindo a nossa programação com qualidade digital. Está certo, Minas Gerais? Já, já trago para você também mais essa informação, que para mim, você sabe disso, é tão importante, haja visto, sobretudo, a carência que eu tenho de vocês, né? Hein? Eu não posso ficar sem vocês, não. Vocês sabem disso? Vocês pulam para o lado de cá e não saem nunca mais aqui na TV Alterosa. Vocês sabem que nós estamos fechadinhos de tudo, né? Uma minerada, vem para cá. A Polícia Civil realiza agora a simulação do caso de tentativa de homicídio contra a apresentadora e modelo Ana Rickman. O pedido foi feito dessa reconstituição barra simulação, foi feito pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de Gustavo, cunhado de Ana, que também estava no quarto de hotel, quando um fã tentou matar a Ana Rickman e o cunhado atirou contra ele. O crime foi em 21 de maio do ano passado. Ao vivo, eu chamo o repórter Rafael Martins, que está no local do crime, na porta do hotel Cesar Business, no bairro Belvedere, região sul da capital. Rafael, com você. Está ao vivo conosco, Rafael Martins, e presta as informações. Olá, Stanley. Voltamos a falar ao vivo aqui da porta do hotel. A informação, olha, nesse momento agora ao vivo, o advogado da família aparece aqui, Stanley. Nós estamos ao vivo, a imprensa também trabalhando aqui. O advogado da família está aqui nesse momento. Boa tarde, doutor. Nós estamos ao vivo no Alterosa Alerta. Eu gostaria de saber por que foi feita essa nova reconstituição, qual o motivo desse trabalho hoje da Polícia Civil. Na verdade, não é uma nova reconstituição, é a primeira reconstituição. Porque o caso sempre foi muito claro, tanto para a família como para a autoridade policial. Então, foi uma surpresa, uma denúncia criminal, num caso como esse, entendendo que dois tiros não se trataram de uma legítima defesa. Então, nós, advogados do Gustavo, pedimos que fosse feita uma reconstituição para poder mostrar ao Poder Judiciário o que de fato aconteceu. Então, a reconstituição, como o nome mesmo já diz, é você trazer ao processo com mais afinco, com mais proximidade, o que de fato aconteceu. A dinâmica em cada passo do que aconteceu. Então, foi por isso o pedido da reconstituição. É, o que aconteceu é tudo aquilo que já foi descrito, né, durante todo o inquérito policial e na denúncia. Lamentavelmente, um criminoso do Rodrigo entrou num quarto e invadiu, né, um quarto com o Gustavo, com a arma na sua nuca. E a intenção dele era assassinar Ana Rickman e todos que ali se encontravam, o Gustavo e a sua esposa. E ali, após o disparo de dois tiros, um que inclusive lesionou gravemente a esposa do Gustavo, naquele momento iniciou-se uma luta corporal, né, com o agressor, com o Rodrigo. E nesse momento, dali pra frente, aconteceu que ele conseguiu pegar a arma junto com ele e efetuar os três disparos. Que ele, inclusive, entendia que eram dois disparos. Só após o exame de necrópsia no Rodrigo que ele veio a saber que, na verdade, foram três disparos. Agora, evidentemente, isso aconteceu numa fração de um a dois segundos, conforme a própria autoridade policial que presidiu o inquérito entendia. E naquele momento, daquele momento, não dá pra se dizer que um primeiro disparo é legítima defesa e os outros dois é excesso. Lamentavelmente, o Ministério Público, nesse momento, não entendeu dessa forma e formulou a denúncia e teremos aí uma instrução. Doutor, nós estamos ao vivo e o nosso apresentador pergunta ao senhor se três disparos não é excesso por parte da defesa. Evidente que não. E a simulação vai deixar isso mais claro ainda. Isso porque nós estamos falando de três disparos que aconteceram em fração de um a dois segundos. Não são três disparos em fração de um minuto, dois minutos e três minutos. Isso é muito importante que se diga. Estamos falando de uma pessoa leiga, uma pessoa que se encontra num estado emocional perturbado, quer dizer, onde já foram disparados dois tiros antes daquele e querer que a pessoa tenha frieza e entenda que um disparo em fração de segundos é o suficiente pra ele efetivar a legítima defesa sua e de terceiros, é pedir o improvável e o impossível. Por que não o laudo produzido por essa reconstituição vai ser juntado ao processo? Como é que vai ser esse mecanismo? O laudo vai ser juntado ao processo, o processo corre dentro do crivo do contraditório, então o Ministério Público que pediu primeiro pra que não fosse realizado e posteriormente pra que fosse realizado na presença de um perito que não compareceu, vai ter direito a se manifestar com relação a esse laudo. Tá aqui Stanley, olha, vamos tentar aqui aproximar do irmão do marido da Ana Ríquema pra saber se ele quer falar, olha, vamos saber se o senhor quer dar uma palavra também, nós estamos ao vivo aqui no SBT, na TV Alterosa, o que o senhor poderia dizer sobre essa reconstituição? Olha, eu tô à disposição da justiça, como eu sempre tive, não tenho absolutamente nada a esconder, eu só queria que isso tivesse acontecido muito antes, né? Já faz quase 10 meses que o fato aconteceu e eu não sei por que essa demora toda, a gente, a nossa defesa teve que pedir a reconstituição. Eu esperava que tivesse sido diferente, que eu não tenho nada a esconder e posso fazer isso 10 vezes, posso contar o fato mais 10 vezes e a história é uma só. Nós estamos ao vivo, como é que é pra você reviver tudo isso que aconteceu? Péssimo, né? Péssimo e lembrar que eu tenho uma esposa em casa que não entra mais em hotel, que tem diversas marcas no corpo, uma bala pro resto da vida e que a gente veio aqui pra esse hotel pra trabalhar, enquanto o outro veio pra matar e a gente ainda assim tem que provar, não sei o que, mas eu vou provar, não tem problema nenhum. É de revoltar isso, tem que provar sua inocência depois de quase... Sim, né? O Brasil assim, a gente não vai conseguir mudar isso tão cedo. Quem me dera poder levantar uma bandeira após tudo isso acabar, mas eu tô vendo que parece que é perda de tempo. Eu tenho um monte de gente na minha situação e graças a Deus há uma pessoa pública e a gente pode explanar isso de uma outra forma. Pode-se dizer que você espera a resolução do caso pra ter uma vida normal como você tinha antes ou não? Olha, quem me conhece sabe que eu não gosto de me expor, nem rede social eu tenho, na minha rede social eu tenho só pra acompanhar as coisas do meu trabalho, nem foto eu tenho nada e minha vida realmente ficou exposta, né? Graças a Deus, digo que 99,9% das pessoas ficaram do nosso lado, em imprensa. Minas Gerais, vem comigo! Vamos ao intervalo comercial. Já já tô de volta com esse ao vivo aí da porta do hotel Cesar Bizes na reconstrução do crime em face da Ana Hickman, modelo e apresentadora. Já já eu tô de volta. ...de reportagem de jornalistas que está ao vivo da porta na reconstrução. ...da porta do hotel, Stanley. Nós somos a única equipe, né, nesse momento ao vivo aqui na porta desse hotel, onde aconteceu esse crime, né, esse assassinato. Um suposto fã de Ana Hickman teria tentado aqui, né, talvez até matar a própria artista. E nós conversamos agora há pouco com o Gustavo, que é o cunhado da Ana Hickman, irmão do marido dela, que foi a pessoa que conseguiu desarmar esse suposto fã, né, e acabou executando esse fã com os tiros que nós relatamos aqui. A reconstrução, portanto, ela foi feita. A polícia civil, a pedido do Ministério Público, esteve aqui. Vamos mostrar aqui, olha, a movimentação nesse momento da imprensa, né, alguns colegas jornalistas aqui agora ao vivo, né, na entrada do hotel. Aqui tá a fachada, né, a nossa limitação aqui, ela é muito grande, porque a nossa entrada não foi autorizada. Então, a nossa limitação acaba... A nossa limitação acaba sendo muito grande, Stanley, mas nós somos a única emissora aqui nesse momento ao vivo pra trazer em primeira mão essas informações, né, o nosso amigo telespectador do Alterosa Alerta pôde ouvir aqui a palavra do Gustavo, né, que foi o responsável por executar um suposto fã maluco, sei lá, né, o que as pessoas pensam sobre o rapaz que veio a esse hotel aqui, armado atrás da Ana Rickman, e ouvimos, né, a indignação dele por ter de reviver todo aquele momento por conta da nossa justiça, né. Ah, eu tô recebendo informação aqui, olha, tô recebendo informação aqui, só um momentinho, né, porque as informações vão chegando e eu preciso de um pouquinho de tempo aqui pra poder apurar, mas nós conseguimos mostrar aqui a movimentação na porta do hotel, vocês ouviram aí as palavras, né, do Gustavo, e como eu dizia, Stanley, você que é um jurista, você que é um homem do direito, você sabe que a indignação do Gustavo de ter de provar que ele agiu em legítima defesa, né. Ô, Rafael Martins, é sim, eu tava vendo ali o professor Sérgio Leonardo, ele faz parte da defesa da Ana Rickman também, se faz, vou pedir a minha produção que volte pra minha tela, o Rafael e a Terelli, por favor, que tem certeza que ele vai falar conosco aqui na TV. O Rafa, por gentileza, produza pra mim isso aí, volta pra mim toda aqui as câmeras, e na geral, é só explicar uma coisa pra vocês, que o Rafael deixou com muita propriedade definida. A questão é a seguinte, percebi por parte do advogado, muita tranquilidade na defesa e na exposição do que ele tava falando, né. Eu só questiono, e aí peço inclusive ao TV Verdade, nosso querido Ricardo Carlinho e equipe, que possa mensurar, vai tratar dessa zona também, Isabela? TV Verdade vai tratar dessa zona também? Depois verifica com o Ricardo Carlinho, por favor, se três tiros podem ser disparados em um segundo. Acredito que não, né, mas se por acaso, tecnicamente, quero pedir ao Carlinho que trate disso com mais propriedades, que é um técnico nessa área, sabe tratar desse assunto, é um dos maiores repórteres, repórteres de jornalista. Rafael tá comigo, Rafael tá tentando entrar, Rafael tá tentando entrar, perfeito. Doutor Sérgio Leonardo, pode usar meu nome com ele, Rafael Martins, é um querido, é uma pessoa que tem muita propriedade, mas enfim, eu quero saber se com três tiros poderiam ser disparados em um segundo, em dois segundos, qual é a potência dessa arma, qual é a agilidade que ela tem, porque todo esse material probatório, de prova, poderá sim ser utilizado para poder absorver esse rapaz por ocasião desse assunto, da julgamento, como poderá também condená-lo. A pergunta que eu faço, e peço um milhão de desculpas a ele, peço um milhão de desculpas a esse rapaz, mas mais um que eu coloco no rol das pessoas que agiram com desespero. Parece que virou moda agir com desespero agora no Brasil. Parece que virou uma excludente de culpabilidade, uma retirada de culpa que todo mundo pode utilizar. É a mãe que está traficando droga que utiliza o desespero para poder fazer isso. É o outro que bate na mulher, o Vitor Chaves que bate na mulher e usa o desespero para poder fazer isso. Agora vem um rapaz que fala com a gente, que também agiu e deu três tiros na nuca do outro que também estava desesperado. Eu quero saber quando é que você vai começar a utilizar o desespero para trabalhar mais, para bater mais pasto, para varrer mais rua, os bacanas. Não é o pessoal do dia a dia, não. Para de usar o desespero como excludente de culpa, como tentativa de tirar de vocês a responsabilidade. Na minha opinião, para poder tirar essa culpa aí de cima do cara com três tiros na nuca, vai ter que ser muito, muito advogado mesmo. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho volta comigo essa matéria. Estou à disposição do Rafael Martins. Ele comanda o programa aqui hoje no vivo, mas a polícia prendeu uma quadrilha responsável pelo roubo e a tentativa de homicídio contra um casal dentro de um condomínio em Esmeraldas. Boa parte do grupo conhecia, Minas Gerais, a rotina das vítimas. E é a Fernanda Pena quem traz as informações para toda Minas Gerais na tela agora. Metade da quadrilha era de pessoas próximas das vítimas. Segundo a polícia, o líder do grupo era o ex-motorista do casal, José Francisco Marques Filho, de 54 anos, demitido no início de fevereiro. Ele armou o crime com o Matheus Pierre da Costa, de 18 anos, caseiro da propriedade e que trabalhava com os aposentados desde os 10. A ação teve a ajuda de outros dois homens e de um adolescente de 17 anos, que foi apreendido. O grupo teve acesso ao local com o auxílio de Arnaldo Alves da Silva, de 29 anos, jardineiro do condomínio. A polícia conta que armados e usando máscaras, eles roubaram o casal e ainda tentaram matar o empresário aposentado após o assalto no condomínio Aldeias do Lago, em Esmeraldas, na noite do dia 16 de fevereiro. Um crime com requintes de crueldade. A senhora, quanto o senhor, foram violentamente agredidos, sobretudo pelo Francisco, que durante todo o momento agredia com coronhadas, né, da arma de fogo que portava, também com chutes, socos. O José Francisco iria utilizar esse canivete para arrancar os olhos da vítima e cortar a língua dela. Ainda assim, o José Francisco tentou furar os olhos da vítima, utilizando uma vareta que estava na espingarda, mas não conseguiu. Em um dado momento, então, eles chegaram ao consenso de que seria melhor matar, pelo que entregaram a arma ao menor, que efetuou dois disparos na vítima. Ainda de acordo com a polícia, após render o casal, José Francisco pegou a chave do cofre e retirou tudo o que tinha lá dentro. Joias, dinheiro e relógios. Um total de quase meio milhão de reais. Depois disso, as vítimas foram colocadas dentro da caminhonete delas e deixadas num matagal próximo à BR-040, em Itabirito. Peço licença, Fernanda Pena, mas a prioridade do ao vivo. Rafael Martins está com você e um dos maiores juristas criminais do Brasil, o professor Sérgio Leonardo, conosco agora ao vivo. Voltamos a falar ao vivo aqui do hotel. Isso, Stanley, eu estou ao lado dele, doutor Sérgio Leonardo, seu amigo, né? Nós conseguimos aqui uma palavrinha dele, que está aqui, Stanley, na função de advogado do hotel acompanhando a diligência, não é isso, doutor? Isso. Boa tarde, Stanley. Boa tarde aos telespectadores da Alterosa. O que foi feito aqui agora pela manhã? O que o senhor acompanhou? Foi feita uma reconstituição simulada dos fatos ocorridos naquele lamentável e imprevisível episódio. E no nono andar do hotel, que foi todo disponibilizado pelo hotel, peritos particulares contratados pela defesa fizeram a reconstituição dos fatos com base na versão do Gustavo, que é acusado do delito ocorrido aqui. Apenas peritos particulares ou a polícia civil acompanhou também? Apenas peritos particulares. Havia uma previsão de uma perita oficial, indicada pelo Ministério Público, mas o doutor Francisco Santiago disse que não iria acompanhar a diligência e nem a perita oficial compareceu. Olha, o hotel, doutor, pode ser responsabilizado pelo que aconteceu aqui? É a pergunta que o Stanley faz. Qual é a cota de responsabilidade do hotel? O hotel é parte absolutamente estranha ao processo criminal, colaborou com as investigações desde a fase policial, permanece colaborando, lamenta a tragédia ocorrida e está às ordens para qualquer nova colaboração. Mas não tem nenhuma responsabilidade sobre um fato praticado por uma pessoa que provavelmente não estava em condições mentais adequadas para convívio em comunidade. Agradecer muito obrigado, doutor Sérgio Leonardo, pela participação do senhor aqui ao vivo no Alterosa Alerta. Tuas ordens e um grande abraço ao Stanley, que grande amigo meu. Um abraço ao senhor, muito obrigado. A gente vai ceder aqui agora aos colegas da imprensa, o doutor Sérgio Leonardo, colegas da imprensa que acompanham aqui, né, esse trabalho de reconstituição, Stanley. Vão conversar agora ao vivo, aliás, vão gravar entrevistas, né, e agradecer também o prestígio, né, por falar conosco aqui do Alterosa Alerta em primeira mão e esclarecendo que esse trabalho não foi orientado pelo Ministério Público, né, deixar muito bem claro, a defesa contratou peritos particulares para realizar essa reconstituição no hotel. É, na verdade, o que você viu ao vivo aqui, você só vai acompanhar na tela da TV Alterosa. Parabéns à TV Alterosa, mais uma vez, ao vivo, estamos mostrando a perspectiva de quem está na tela, ali do lado. Esse é o compromisso da TV Alterosa. Nós mostramos a entrevista do advogado, mostramos a entrevista do advogado do hotel, ouvimos o cunhado que está sendo indiciado, isso tudo é o modelo que deve ser seguido, na minha humilde opinião, por todas as emissoras. Essa é a TV Alterosa, esse é o Alterosa Alerta, esse é o nosso compromisso e com ele nós não negociamos e não abrimos mão. Ao vivo, em tempo real, é aqui, na tela da TV Alterosa. Vem com a gente, Minas Gerais, estamos todo mundo junto. Já, já eu estou de volta. Para a informação chegar sempre fresquinha para você, nossa equipe nunca para. Seja notícia ou fofoca, vamos te contar tudo em primeira mão. E aí, estamos prontos? Já estou sabendo de tudo, velho. Os babados já estão na ponta da língua? Ler o telefone não para um minuto. Ah, o quê? O meu papo é reto. Fofocalizando. De segunda a sexta, 15 para as 3 da tarde, no SBT. Vamos de volta agora para todo o Estado, agradecendo ao senhor pelo prazer da companhia, à senhora pelo carinho da audiência, agradecendo a Minas Gerais por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Muita honra, muito orgulho da minha parte, da minha equipe, em fazermos parte desse quadro tão maravilhoso que é o de jornalismo aqui da TV Alterosa. Muito obrigado a vocês por estarem a todo tempo nos prestigiando. Mas eu queria deixar... Ô, Isabela, deixa eu pular essa ordem aqui. O Rafael está a posto já? Está em condição. Minas Gerais hoje, nós mostramos em primeira mão, ao vivo, não é esse o assunto dele, mas eu quero só posicionar, ao vivo, com exclusividade, a fala em tempo real, ao vivo, repito, a entrevista do advogado que está em Belo Horizonte acompanhando a simulação barra reconstituição do crime que se tentou perpetrar contra a Ana Hickman, né? Rafael Martins está comigo da porta. E mais uma vez, Rafael, eu quero de público parabenizar a estrutura da TV Alterosa e a você, um repórter de primeira grandeza, por ter mostrado em tempo real. E ao vivo, obviamente, estamos ao vivo, falando pela imagem da internet, como tem de mais moderno, mas parabenizar a você, meu querido amigo Rafael, por estar em cima do fato e em cima da notícia. Qual a percepção que você teve? Agora sim, você está para toda a Minas Gerais. Rafael Martins, eu estou com você. Obrigado pelas palavras, Stanley. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso do Alterosa Alerta de informar, de trazer as notícias com credibilidade. E nós não medimos esforços, né, Stanley? Você conhece muito bem a estrutura da TV Alterosa. Nós aqui não medimos esforços. A nossa equipe técnica, que também trabalhou muito para que nós conseguimos entrar ao vivo e trazer com exclusividade a única emissora ao vivo no momento em que o irmão, né, do marido de Ana Rickmans deixava o hotel após a simulação, a reconstituição do crime. E foi um trabalho feito em equipe e a gente agradece o reconhecimento de todos vocês aí, Stanley. Muito obrigado, Rafael Martins, que volta comigo na programação ainda, que volta na programação, está na porta do hotel, mas volta para tratarmos de outro assunto, outros assuntos. Obrigado, Rafa. A minha equipe tem uma virtude muito grande. Nós respondemos a tempo e a hora as dúvidas que são suscitadas durante o programa. Perguntava eu a Ricardo Carline e aí, em tempo real, se poderia ter sido dado, por exemplo, três disparos, nesse caso concreto, por uma pistola. Ricardo Carline respondeu para mim, por exemplo, que se for uma pistola Glock, é possível muito mais de três disparos. Então, a defesa tem uma bandeja posta aí com uma bela faca de prata para poder servir a sua tese para inocentar o cunhado de Ana Rickmans, que, mais uma vez, volta à cena de forma muito lamentável, questionando, com toda razão, ter que se defender no caso de uma tentativa de legítima defesa em um caso de tentativa de homicídio. Justiça brasileira, seja bem-vindo, classe A. Seja bem-vindo, milionários do país, com sala suntuosa, seja bem-vindo. O pau que bate em Chico ainda está batendo em Francisco. Vem pra cá. Um cabo da polícia militar foi assassinado na porta de um bar em Contagem, na metropolitana aqui da capital. A vítima estava sem roupas e apresentava várias lesões pelo corpo. A Etel Correia é quem traz as informações e eu coloco agora na tela. Vamos ver. Policiais procuram pelos homens que atiraram contra o militar. A suspeita é de que a vítima tenha saído deste bar. Por volta das quatro horas da manhã, o corpo do homem foi encontrado. Moradores aqui da região não sabem dizer ao certo o que aconteceu, mas revelam que ouviram os tiros e viram dois homens encapuzados pela região. Michel Batista Brandão era cabo da PM e morava em um beco perto do bar. Só vi tiro, mas não sei de onde transpareceu. Ninguém sabe. A gente só ouve os tiros que dá eco assim, né? Como se dizia para falar nada, mesmo que não dizia para falar. O corpo do militar foi encontrado neste beco. De acordo com a perícia, pelas marcas que a gente pode ver no chão, tudo indica que ele foi arrastado por cerca de 500 metros, desde o ponto onde foram ouvidos os disparos. Você falou que só deu tempo de escorrer. Diz que se eu chegar, duas pessoas atirando. Quando acontece alguma coisa com alguém, a gente só corre, né? Entendi. Aí ele correu, grita a nós. Tinha uma pessoa caída lá perto da causa dele. Pelo caminho, ficaram peças que eram usadas pelo cabo que foi assassinado. Logo ali à frente, a gente pode ver que foi o local onde o corpo acabou sendo deixado. Informações de vizinhos é de que a vítima estava seminua quando foi encontrada. E em cima do peito do policial estava a identificação dele de militar. Dona Isaltina era a sogra de Michel. Ela conta que o militar estava separado da filha dela há cerca de um mês. De acordo com a sogra, o problema que levou à separação foi a bebida alcoólica. Quando ele bebia, ele era agressivo. Mas assim, ele não era agressivo na rua. Eu acho que aquilo ali foi uma grande covardia que fizeram com ele. Por muito que ele era agressivo, ninguém tem direito de tirar a vida do outro daquele jeito, não. Não, ele não bebia muito. Umas duas pingas que ele bebia, ele já ficava diferente. Brigava com a minha filha, batia nela. Portanto, é a saúde de casa por isso. Ela afirma que o policial chegou a tentar tratamento, mas não conseguiu se livrar do vício. Ele tomava o remédio para largar o vício, né? Mas bebia em cima do remédio. Saiu a companhia, ia arrumar um lugar para internar ele. E ele estava esperando essa internação. Meu mais sincero cumprimento à família que sofre com esse assunto, mas gostaria eu de fazer um gancho rápido com a matéria que demos ontem de Três Corações, onde uma mãe, para evitar que algo semelhante acontecesse, colocou o filho, segundo informações da autoridade, em cárcere privado. Dizia eu, ao final do meu comentário, que, abro aspas, para a fala que foi feita por mim mesmo, até porque está num outro dia. Se fosse meu filho, fazia o mesmo, Deus que me livre e guarde. Então está aí. Peço desculpas ao comentário, mas uma mãe que não faz isso com o filho, agora está chorando ele no velório. Com crime não se brinca, Minas Gerais. Ele é crime organizado, não é à toa. Então está aí, mais uma vez, lamentavelmente a gente consegue fazer um elo entre um fato e outro, colocando de um lado uma mãe que agiu, ainda que de forma injusta, do ponto de vista legal, prendendo o filho com transtorno mental, com situação de dependência química e com uma depressão profunda, devendo ao tráfico, trancafiou, ele está vivo hoje, pode estar até me assistindo. No outro caso, uma mãe que não conseguiu agir dessa forma, não conseguiu o apoio do poder público para tratar do filho, hoje ele está morto, porque o tráfico foi lá e mandou o recado. Lamento muito os seus sentimentos, os nossos sentimentos. Deixa eu colocar a pichação, que chama a atenção, inclusive, das autoridades. Aqui o bagulho é louco, é uma das imagens feitas pela equipe Povo, mais uma vez, parabéns ao Valdir. Foi mais do Valdir, não é isso? Parabéns ao Valdir. CNC, seria Comando Novo de Contagem, alguma coisa nesse sentido. Dão conta de que essa sigla, CNS, que Deus cuide dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Poliçada, bora para a rua? Bora para a rua? Só em mim. Há pouco tempo atrás eu fiz um comentário aqui, e eu fui muito mal entendido, mas vou fazer de burro. Poliçada, o cara que fez isso aí não precisa necessariamente estar vivo quando eu voltar a falar da prisão dele. Pula para cá, Minas Gerais. Deu a louca na bandeirante de imóveis. É, está aqui, ó. Recanto Salvador, o lote no bairro Recanto Salvador, na minha querida Cachoeira da Prata, que valia 50 mil reais, somente essa semana, sai por 30 mil reais. E meu amigo Marcelo Sena, da KTM Engenharia, que falou, atenção, estranha que preço é esse? É preço de loucura da bandeirantes de imóveis, porque você pode fazer um grande negócio, começando desde já a economizar na hora de comprar o terreno, que custava 50, agora custa 30 mil reais. Lotes urbanizados, água, luz, meio-fio demarcados e ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Está às margens da rodovia de acesso à cidade e apenas 15 minutos da nossa queridíssima Sete Lagoas. O financiamento é direto para a imobiliária, sem consulta ao especial Serasa. Também tem a facilidade de não ter entrada, prestações a partir de 399 reais. E aí, você não pode perder mais tempo, porque são últimas unidades. E essa semana eu estou segurando nesse patamar de 30 mil reais para pagamento à vista. As facilidades do financiamento você encontra também nos telefones 31-99907-9139 ou através da nossa central de vendas, que está preparada para receber a sua ligação e está preparada também para ouvir que está ligando a pedido do nosso querido Alterosa Alerta aqui na TV Alterosa. As imagens são de Cachoeira da Prata, cidade que eu amo tanto, tenho tanto carinho por ela. Mas está aí a nossa central de vendas, 31-348-50123, a central de vendas da Bandeirantes Imóveis, onde você sempre faz um excelente negócio. Meus amigos, está prevista para o dia 27 de julho o desligamento da TV analógica em BH e cidades da metropolitana da capital. O Alterosa Alerta conversou com um especialista para saber o que o telespectador precisa fazer para que ele continue assistindo, obviamente, garanta uma imagem perfeita digital e possa continuar acompanhando o nosso trabalho aqui. Aí você vê agora a dica. Acompanhe comigo. É uma chiadeira. A gente faz um esforço danado e nem sempre consegue uma boa imagem. É assim no sinal analógico. Já no digital, parece que num toque de mágica, tudo fica perfeito. Tanto a qualidade da imagem melhora, como o som também fica muito melhor. Não tem mais aquele negócio de chuvisco, fantasma, ficar em cima do telhado e tentar achar a melhor posição para assistir um jogo de futebol, alguma coisa do tipo. Não existe isso mais não. O sinal vai funcionar com a qualidade perfeita ou ele não funciona. Para pegar o sinal digital nas televisões antigas, como esta de tubo e esta outra fina, fabricada antes de 2012, é preciso ter um conversor como este, que é conectado à TV. E também uma antena, que pode ser interna ou externa. Trabalhando com uma antena externa, você vai tirar o cabo da sua antena externa e vai entrar direto no seu conversor. A saída do seu conversor que você vai jogar para a sua TV de tubo. A televisão, que já é digital, a mais moderna, vai depender da sua posição em relação à serra do curral. Quanto mais próximo da serra do curral, você pode utilizar a antena interna sem problema nenhum. Quanto mais distante você vai ficando, a antena externa já é uma boa opção para você escolher. A previsão é a de que o sinal analógico seja desligado em Belo Horizonte e em outras 38 cidades da região metropolitana no dia 27 de julho deste ano. Um conversor como este custa em média 100 reais. E o governo já anunciou que vai oferecer gratuitamente milhares de kits com o equipamento, antenas, cabos e conectores. Para receber, a família deve fazer parte de algum programa social. E nesta quinta-feira foi lançada em BH uma campanha para desligar o sinal analógico. O prefeito Alexandre Calil e representantes de emissoras de rádio e televisão de Minas Gerais discutiram sobre a nova tecnologia e sobre a transição. A partir do dia 12 de maio, os telespectadores vão perceber a intensificação da campanha. Só que ninguém precisa esperar o dia 27 de julho para receber o som e imagem em alta definição. A TV digital já está disponível em Belo Horizonte e na região metropolitana. A posição do Estado no processo de desligamento é uma posição de total apoio. As emissoras dos diários associados já estão preparadas para a nova fase. Esse desligamento em Belo Horizonte vai afetar outras 38 cidades no nosso arco metropolitano aqui. Então, a gente está instalando transmissores, comprando os transmissores, fazendo os estudos de quais cidades instalar, para que a gente possa manter a cobertura que a gente tem hoje no analógico e continuar com essa cobertura também no sinal digital, para que ninguém fique sem sinal. Pois é, Minas Gerais está aí. A dica super importante que você tem, obviamente, para poder continuar acompanhando a programação da TV Alterosa, fazendo a conversão quando for necessário, comprando um conversor para o sinal digital. E se você já tem a TV com esse conversor embutido, basta ligar aí para poder se antenar e continuar seguindo o nosso trabalho. Estou esperando por você, hein? Tem muito tempo ainda, mas começa a se organizar. Mineralda, vem para cá? Pula para cá? Pula! Tem gente que não nasce, na verdade, estreia, né? É o caso, por exemplo, de sua excelência Rafael Martins. Ele já chega chegando e está chegando a hora de você estrear no Tapete Vermelho da Sorte, junto das estrelas da premiação do Minas Cap, especial de abril. Dá só uma olhada nessa premiação, que você pode ter certeza. Se acompanha com a gente aqui na TV Alterosa. No quarto prêmio, tem só uma BMW, uma Fiat Toro, um Corolla e um Renegade. Mas é tudo junto, é tudo num prêmio só. E tem mais, 30 mil reais em dinheiro nos demais prêmios. E para você enxergar a sorte em HD, tem 10 Smart TV de LED no giro da sorte, com um conversor digital e tudo que tem mais moderno nessas televisões. E comprando o seu Minas Cap, você contribui com a PAE aí da sua região. Então faz o seguinte, dê uma chance a você e a sua sorte, vá até o ponto de venda pé quente, pertinho da sua casa, ou compre pelo conforto do site www.minascap.com. Minas Cap, especial de abril, que a sorte esteja com você. 400 mil... tela cheia, Nilton Ribeiro. 400 mil reais em prêmio. Só o título de capitalização dos mineiros faz pra você. Tá aí, Minas Cap, dê uma chance a sua sorte. Meus amigos, um homem e um adolescente foram detidos por envolvimento no tráfico de drogas na minha querida cidade de Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Segundo a polícia, o menor, um garoto de 17 anos, era o chefe do tráfico, Minas Gerais. Criança e adolescente preso na tela? Só aqui comigo, vamos lá. Sérgio de Oliveira Barros Braga, de 42 anos, e um adolescente de 17, foram detidos durante uma operação da Rotam em Divinópolis. Quando chegamos lá, um maior de idade já começou a gritar que a polícia militar estava naquele local, que havia lombrado, sujou, e esse indivíduo foi abordado, preso. Já em outro ponto, o menor infrator, que segundo denúncias constam aí, que é um dos principais gerentes do tráfico de drogas naquele local ali, ao visitar as viaturas e escutar esse maior falar que havia polícia no local, começou a ocorrer, sendo abordado também pelas equipes da PM. No lote onde o adolescente foi apreendido, próximo ao estádio Farião, os militares encontraram, com o auxílio do Cão Thor, cinco tabletes de maconha, pesando quase três quilos, meio quilo de crack, 300 gramas de cocaína, dinheiro e material para embalar as drogas. Segundo a PM, o adolescente apreendido é um velho conhecido do meio policial. Ele é suspeito de cometer pelo menos um homicídio e de ser o chefe do tráfico de drogas nas mediações do Campo do Guarani. A polícia militar constantemente se encontra naquele local para inibir o tráfico de drogas e dar proteção às pessoas que moram naquelas mediações ali. De acordo com a polícia, Sérgio foi ouvido e liberado. Já o adolescente foi encaminhado para o centro socioeducativo. O traficante, adolescente, por mais dono que seja da boca e é, não pega mais do que três anos de sistema socioeducativo. Então, não pense você que aí em Divinópolis o traficante está preso e está fora de circulação. Não, 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 não. Daqui a pouquinho, esse adolescente cavalo, esse monte de estrume, na minha opinião, até que eu estou acedo hoje também, 17 anos. O cara consegue ser tráfico, chefe do tráfico de drogas, mas não consegue convencer alguns idiotas, os deputados que estão lá em cima, que com 17 anos ele já pode tomar cadeia. Matar ele pode, dirigir embriagado ele pode, ser o chefe do tráfico de drogas ele pode, mas ser punido como adulto ele não pode. Aí, senhora deputada, a senhora que defende tanto a manutenção da idade. Se dependesse dessa deputada Maria do Rosário, é isso mesmo, Maria do Rosário, não é? Peço licença para falar da senhora, até para a pessoa pública. Estou falando na atribuição, mais uma vez, do artigo 133 da Constituição Federal. Se a senhora pudesse levar essa maioridade para 40 anos, a senhora levaria. Mas levar ele para a sua casa, a senhora não leva, né? Levar para a sua casa, a senhora não leva. Minas Gerais, olha aqui o show. Antes de chamar outra matéria, eu tenho um abraço para mandar para a Isabelle e para o André, que são filhos da Shirley, e para a minha querida Ludmilla de Felisburgo, que também pede abraço, só para mostrar que, mais uma vez, a TV Alterosa e o Alterosa Alerta está em todo o canto das Minas Gerais. O nosso sinal, a nossa televisão, a nossa programação é a sua, Minas Gerais. Aproprie-se dela. Cada dia que passar, utilize mais as nossas redes sociais, utilize mais o nosso trabalho, porque, na verdade, sem sombra de dúvida nenhuma, nós estamos aqui para noticiar, para informar, para deixar você por dentro das principais notícias, mas também para deixar com você de sorriso novo. Muda para cá, Miltinho, porque está a todo vapor a ação Sorriso Alerta. Sucesso no ano passado, em 2016, nós chamamos o doutor Dilson Pocco da Implantar, e ele colocou com muita propriedade, se está ali, estou dentro. Vamos dar sorriso de novo para essa minerada bonita? Então, quer participar? Faça, ligue para cá, conte a sua história no 313209-8999 ou no 3198428-9040. Se quiser mandar para nós um e-mail, também estamos à sua disposição. QueroGanhar, arrobaalterosa.com.br Se ainda assim quiser falar comigo em uma cartinha romântica e singela de amigo para amigo, também é fácil. Basta passar na recepção da TV Alterosa, que fica na Avenida Cixa Tobriã 499, ou na portaria da Implantar, que fica na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1370, no bairro Planalto. Sorriso novo, bonito, é comigo aqui no Sorriso Alerta. Mais uma vez, obrigado a Implantar pela companhia e pela parceria. Meus amigos, a Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de um advogado de 40 anos em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. De acordo com as investigações, o homem foi vítima de latrocínio. Você acompanha comigo agora na tela. Divinópolis, comigo. De acordo com a Polícia Civil, o advogado, João Antunes da Costa, de 40 anos, foi vítima de um latrocínio planejado por cinco amigos que tinham envolvimento com ele no uso de drogas. Segundo a polícia, tudo começou porque Joãozinho, como era conhecido, brincou em um bar no bairro Mangabeiras, em Divinópolis, que tinha uma pistola .40 escondida no carro dele. Aqueles indivíduos que lá estavam cresceram os olhos tanto para a arma de fogo que a suposta que a vítima teria no seu veículo, como para o veículo que ela tinha. Ela tinha um Corolla, que é um veículo visado tanto para práticas de crimes como para desmanches. Então, a partir disso, eles planejaram de forma bem organizada a forma como cometeriam o roubo, anunciariam o assalto do veículo e da suposta arma da vítima. A polícia apurou que no dia do crime, em 25 de janeiro do ano passado, Joãozinho foi a uma boate às margens da MG 050. Lá, se encontrou com Osvânio Pacífico Rodrigues, de 18 anos, e Lucas Cosme Carvalho Rocha, de 22 anos, que anteriormente estavam com ele no bar. Segundo a polícia, Joãozinho saiu da boate junto com os amigos. Ele foi até o carro dele e ficou no banco do passageiro. Osvânio assumiu a direção e Lucas ficou no banco de trás. Eles seguiram pela MG 050 e quando chegaram na entrada do bairro Alvorada, Lucas atirou na nuca de Joãozinho, que foi jogado na rodovia. A arma usada por eles para atirar no advogado era de Diego Alessandro da Silva, de 20 anos, que morreu três dias depois, durante um confronto com a polícia militar na BR-494, em Cláudio. Ainda, segundo a polícia, outros dois adolescentes também participaram da morte de Joãozinho. Eles participaram, concorreram para a morte da vítima do Joãozinho no sentido de atrair e criar situação para que ele fosse assassinado. Tanto é que tem uma testemunha que confirma ter visto os menores minutos antes, na verdade, uma boate da cidade, momentos antes dele ser assassinado. A investigação estava sob responsabilidade da polícia civil em Belo Horizonte, mas desde janeiro, a delegacia em Divinópolis assumiu o caso. Em virtude da repercussão do fato naquela época, a chefia da polícia achou por bem conduzir a investigação no departamento de homicídios, uma unidade especializada nossa, né? Esperando dar uma concentração maior específica para aquele caso. No entanto, a complexidade nisso não foi possível até recentemente quando nós nos oferecemos para continuar. E este é um dos exemplos de resultado positivo de investigações assim, com bastante foco, com muita prioridade. Parabéns à polícia civil pela condução dos trabalhos, obviamente, pelo resultado que vai alcançar com essa seriedade e serenidade para poder esclarecer mais um episódio tão lamentável que foi esse homicídio. Agora, um abraço para minha querida Januária, viu? O Andinho lá de Januária está falando comigo, está todo mundo ligado em nós aqui na TV Alterosa. Obrigado, cidade de Januária, mais uma vez, pela alegria, pelo carinho, mas minerada. Nós mostramos aqui no Alterosa Alerta que em menos de 24 horas, dois graves acidentes aconteceram no Anel Rodoviário aqui em BH. Um foi na manhã de ontem, onde 19 veículos foram envolvidos e seis pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas em estado grave. Uma delas ficou presa nas ferragens e acabou dando muito trabalho para o pessoal do Corpo de Bombeiros. O Anel Rodoviário ficou fechado e foi aquele transtorno que eu mostrei para vocês. Outro acidente foi na noite de quarta-feira quando um caminhoneiro que transportava bobinas tombou o caminhão, bateu na passarela e fechou uma das pistas. O motorista nem conseguiu soprar o etilômetro, dado o estado de embriaguez em que ele se encontrava. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve com o prefeito de Belo Horizonte, o senhor Alexandre Calil, e ele falou sobre o Anel Rodoviário e você acompanha comigo. A prefeitura não tem interesse. Nós tivemos uma reunião para tratar de outro assunto com a diretoria do DENIT aqui na prefeitura. Fui procurado por eles e ofereci que a prefeitura aceitaria assumir a responsabilidade sobre o Anel Rodoviário desde que a verba que já está alocada para o DENIT seja colocada no Anel e nós tomaríamos conta e assumiríamos a... tentaríamos assumir a responsabilidade do Anel porque essa canificina tem que acabar e pelo visto nada é feito, nada é colocado. Nós sabemos que temos que alargar algumas áreas de estrangulamento do Anel que são os pontos críticos os projetos que o DF ficou de entregar e não entregou. O que acontece em Belo Horizonte é a responsabilidade de Belo Horizonte. Agora tem que estar ao nosso alcance tem que ser entregue a responsabilidade. Essa última frase que faltou, né prefeito por ocasião da campanha o que é de Belo Horizonte tem que ser entregue a Belo Horizonte mas vamos fazer que ele estiver ao nosso alcance. Engraçado que não foi isso que eu ouvi. Enquanto isso o senhor tem razão numa parte muito importante a carne e a oficina do Anel Rodoviário. Eu espero que o senhor com a biografia que tem possa alterar essa realidade aqui de BH e da metropolitana fazendo um grande consórcio entre as cidades que são abastecidas por motoristas de carro pelo Anel Rodoviário fazendo um grande consórcio porque jeito de fazer tem o senhor tem expertise para isso é uma pessoa que trabalha com construção sabe onde buscar os recursos mas o senhor não precisa de conselho meu mas mesmo assim eu vou dar porque eu sou enxerido mesmo o senhor não deixe de dar nome aos bois quando o assunto for responsabilizar ou ser responsabilizado não deixe de dar nome aos bois porque do contrário a frase que fica para mim morador e eleitor de Belo Horizonte é que o que acontece em Belo Horizonte abro aspas a fala do prefeito Calil o que acontece em Belo Horizonte é responsabilidade de Belo Horizonte seja o DENIT seja o DR seja a omissão desses dois mas o senhor como muito bem diz será sim responsabilizado na cota que lhe couber pelo que acontecer na capital dos mineiros até porque foi para isso que o senhor foi eleito e o Anel Rodoviário da capital não é o único do estado a apresentar perigos motoristas que passam pela MG 167 que liga Santana da Vargem a Cambuquira reclamam da falta de sinalização da insegurança e do alto fluxo de veículos mais um destaque que eu coloco na sua tela vamos ver a estrada é uma das mais movimentadas da região nos dois sentidos da pista o movimento é constante pelo volume de veículos aqui no trevo de Varginha a gente percebe que o movimento na MG 167 é mesmo intenso muita gente que mora em Santana da Vargem Boa Esperança e Três Pontas trabalha em Varginha todos os dias esses motoristas enfrentam os perigos da rodovia tem hora que é difícil principalmente mais na hora de pico tem medo? bastante muita curva né vários acidentes já foram registrados na MG 167 a estrada liga Varginha a Três Pontas além dos carros muitos motoristas de caminhões dependem da via principalmente os carregados com café em Varginha nossa equipe já registrou muitas batidas um novo trevo foi feito no local muito pouco pelos riscos que a rodovia oferece já no caminho para Três Pontas os motoristas que precisam acessar a região dos bairros Parque Rinaldi Jardim Monte Serra e o Lagamar por exemplo tem dificuldades eles precisam atravessar a pista e não há sinalização adequada para a parada dos veículos o caminho é cheio de curvas sinuosas várias partes do trajeto faltam um acostamento a terceira faixa praticamente não existe e é fácil ver a imprudência de muitos motoristas a pressa e a falta de locais para a ultrapassagem são um prato feito para acidentes mais graves os perigos continuam no trecho que liga Três Pontas a Santana da Vargem quatro pessoas ficaram feridas em um acidente neste último final de semana quem depende da pista tem medo e pede melhorias duplicar para nós desse jeito não dá mais não não tem jeito mais precisava melhorar para nós para todo mundo faz um tempão já que o pessoal pede para o posto político mas nós não resolve nada frase o zero e vezeiro na boca de todo mineiro ninguém resolve nada e em governador Valadares que fica no Vale do Rio Doce um motorista de uma Kombi escolar perdeu a direção do veículo e caiu de uma ponte acompanha comigo as imagens aí Minas Gerais o acidente aconteceu no distrito de Nova Brasília ao passar por uma ponte o motorista da Kombi escolar perdeu o controle da direção e caiu no córrego um telespectador que passava pelo local poucas horas depois do acidente fez esse vídeo patrolando cadê a proteção da ponte que não tem também aqui ali caiu lá embaixo na hora do acidente apenas o motorista estava no carro ele foi socorrido e levado para o hospital apenas com ferimentos leves mais uma vez cadê a imagem da ponte cadê a imagem da ponte mostra a imagem da ponte para mim olha a ponte Minas Gerais olha isso Minas Gerais olha a ponte da rodovia que leva a criança para a escola mas Deus me livre igual ela está cheia de criança olha a ponte é vergonha alheia com todo respeito a ausência da fala dele a quem dirige a região a quem comanda a região o cara não consegue colocar uma proteção numa ponte o cara não consegue proteger as crianças que são prioridade absoluta esperar que ele consiga uma estrada anjo mais uma vez alterosa alerta ajudando aí nessas cambotas rede social para mim na tela Isabela Reidi deixa eu ver como é que está aqui a minha fala facebook barra alterosa alerta você fala comigo no aplicativo primeiro vamos baixar vá na Apple Store na Play Store vá lá faço procura pelo alterosa alerta rede social agora na tela vamos lá facebook twitter nosso instagram nosso canal no youtube nosso zap tudo isso está disponível para você para que eu possa dizer em alto e bom som vem comigo Minas Gerais daqui a pouco eu estou de volta depois do intervalo Minas Gerais eu vou ficando por aqui mas antes reforço o meu convite a vocês para estarem comigo no dia 10 de abril na livraria leitura do BH Shopping a partir das 19 horas recebendo aí o autógrafo nesse livro escutador do vento segunda-feira a partir das 19 horas na livraria leitura convido a vocês que me derem o prazer de estarem lá será um prazer recebê-los Mineralta eu vou ficando por aqui daqui a pouquinho você não pode perder mais repercussão como sempre faz o mestre Ricardo Carlin e o seu TV Verdade eu estou indo embora mais amanhã 7 horas da manhã com a graça de Deus estarei aqui para conversar com toda Minas Gerais beijo a todos vocês e até amanhã se Deus quiser